Biu, 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 biu bal, é medicamento, a cabeça dói, cabuz no bem Passei pra perguntar na minha mãe, por que que discutiu com o meu pai? Tão dala música, maturidade dessa ordem Vocês se preocupam muito, com aquele que amarra tua vida Por que, se preocupas muito, se na mesa não tem bem comida, tem vem Fofocairo pode, pode vir, por embaixo pode, pode vir O fofoqueiro pode, pode vir, para E aquele que vir primeiro, o fofoqueiro, o curibota, os invejoso E aquele que vir primeiro, o fofoqueiro, o curibota, os invejoso Joga na sua vida Vizinha vem, em vez de me amarrar, brinca, em vez de fofocar, brinca, em vez de controlar Brinca com o lado da bunda, brinca com o lado da bunda, brinca com o lado da bunda Bru, bru, mamã, o fofoqueiro, o curibota, os invejoso E aqueles que vir primeiro, o fofoqueiro, o curibota, os invejoso Guaia, que eu me raposita Quer controlar minha vida, vizinha curibota Quer amarrar minha vida, mas tá de falta as cordas Assim vai mamarrar com Guaia Vai mamarrar com Guaia Segue, 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 aí segue, segue, para, me repara Para tudo, para tudo, DJ, tá saindo confusão E de repente essa cena, viva a mulher Guaia O fofoqueiro Guaia O curibota Guaia Os invejoso Guaia E aqueles que vir primeiro Guaia O fofoqueiro Guaia O curibota Guaia Os invejoso Guaia Eu me raposita Tandala Música, o blogger da banda Tandala Música, o blogger da banda Moderna Música, o blogger da banda Rov? E Fighter Phoe же Obrigado.